Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Foi lançada recentemente a terceira edição do livro Maria Vieira, Mártir dos Açores, da autoria de António Neves Leal. O autor reintroduz o tema no âmbito dos 75 anos do martírio desta filha da vila de São Sebastião. Completam-se 75 anos do martírio de Maria Vieira da Silva, uma jovem natural de São Sebastião que, conforme reza a história, foi assassinada a 4 de junho de 1940, nas matas do Pico dos Cornos, por José Quinteiro, um homem de 50 anos que a tentou violar. Ainda segundo a história, Maria Vieira perdoou o carrasco e a tragédia tornou-se um fenómeno religioso e popular. A sua única biografia, até agora conhecida, da autoria de António Neves Leal, acaba de chegar à terceira edição. Esta terceira edição é a continuação das duas anteriores, por necessidade de atualização de novos elementos que, entretanto, surgiram e por pressão também, digamos assim, dos leitores que estavam interessados na obra. Tem mais enriquecimento fotográfico, tem mais elementos novos e, por conseguinte, foi exatamente este o motivo por que me levou a continuar esta obra, que espero ainda não ser a última edição, porque os últimos acontecimentos que eu afloro aqui merecem um tratamento mais aprofundado. Esses acontecimentos passam pela transladação dos restos mortais de Maria Vieira, do cemitério da Conceição, em Angra do Heroísmo, para a vila de São Sebastião, há 15 anos. O seu corpo estava intacto, segundo os testemunhos registados no livro. Neste sentido, António Neves Leal considera que Maria Vieira tem sido encarada como uma santa e que o seu lugar de culto mostra isso mesmo. Toda a gente considera, toda a gente que é devota e que aqui vem, considera que já é santa. Mesmo que a Igreja teme, persista em não querer oficializar o culto, o que é facto é que ele já existe há muitos anos. Estamos a 75 anos da morte do martírio de Maria Vieira e, portanto, tudo o que é que aconteceu, todas estas obras que têm sido realizadas aqui, com donativos da Maria Vieira, com a crença do povo, tudo isto não seria realizável se não houvesse uma força empolgante da crença e da vontade destas pessoas. Eu interessei-me muito por esta causa porque é realmente um trabalho sociológico e psicológico com muito interesse para compreendermos a alma de um povo. E, realmente, o povo que aqui vem é não apenas da Ilha Terceira, é de muitas outras ilhas, mas, concretamente, das comunidades portuguesas, açorianas e também dos militares e, ultimamente, muito também dos estudantes. O historiador defende, por isso, que a beatificação de Maria Vieira já deveria ser uma realidade. O que está aqui a passar, infelizmente, acho que está, neste momento dos 75 anos, está um bocadinho aquém daquilo que eu esperava. Há 15 anos, por exemplo, quando aquilo explodiu, eu disse, bem, não é possível esperar mais 15 anos. Eu próprio pensei, daqui a 15 anos vai ser a beatificação. Infelizmente, não acertei, mas estou convencido que, talvez, daqui por uns 5 anos, se possa mexer no processo novamente, com uma comissão forte, aguerrida, que tem interesse pelas coisas, e aí, então, eu, como sebastianense, vou-me incorporar. Para que Maria Vieira seja reconhecida pela Igreja Católica como uma santa, diz o autor da biografia da mártir terceirense, tem de haver um forte empenhamento por parte das entidades competentes e da população em geral. O meu interesse maior era, exatamente, ir a Roma, ao Vaticano, e consultar todos os processos, como é que esta promoção dos santos é feita, que é uma promoção para todos os efeitos, e saber que dificuldades ou facilidades é que há neste momento, dado que o Papa atual, pelo qual eu nutro grande simpatia, é uma pessoa antiburocrática, quer resolver os problemas das pessoas e não quer estar com entraves e com obstáculos. Portanto, isto tudo vai da força, da combatividade, digamos assim, das pessoas e do interesse que elas possam ter. Esperemos que esse empenhamento, não só da freguesia de São Sebastião, mas, neste momento, mais ainda, da Diocese de Angra, consiga levar o processo o mais depressa possível ao seu termo, como é desejo de todos os crentes e devotos da Maria Vieira. A Santa do Povo, como é designada no livro Maria Vieira, Mártir dos Açores, é procurada com frequência por gentes de toda a Ilha Terceira e fora dela em visita e peregrinação. Tudo em nome de uma força maior chamada fé. The Secret Garden é o título da exposição da designer de moda Rosa Mendonça. Está patente ao público no Átrio Superior dos Espaços do Conselho de Angra do Heroísmo. Trata-se da terceira ação do Programa Municipal Angra Criativa, realizado em parceria com a Associação Cultural Burra de Milho. Os Últimos Cavaleiros é o filme que está em cartaz no Centro Cultural de Angra do Heroísmo até dia 15 de junho. As sessões têm início marcado para as 21 horas. Trata-se de um filme de ação e aventura que conta a história de um grupo de cavaleiros ligados por laços de honra e dever que inicia uma missão de vingança pela morte do seu líder às mãos do Imperador. Para mais informações, consulte a página na web www.cmah.pt É bom saber que este é o canal da sua preferência. Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com e-mail canal 12 44 32. Faça chegar até nós as suas sugestões através do e-mail info arroba azorstv.com Nós voltaremos amanhã. Até lá, fique bem e divirta-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri